Bom dia, bom dia, bom dia, moçada do segundo ano. E aí, meus queridos, saudades de vocês, hein? Verão na área, comunidade pacificada sempre. Então, o nosso assunto de hoje é dinâmica socioespacial brasileira, a dinâmica populacional. Como que ocorreu? Quem veio pro Brasil? Quem não vê? Então, vamos lá. O que é a dinâmica socioespacial? Estuda as variações na quantidade da população, observando os elementos de crescimento da estrutura da população. Como que nós estudamos isso? Três tipos de indicadores, a mortalidade, a natalidade e fecundidade, além das migrações. Beleza? O que sucede? O que é a taxa de natalidade? Taxa de natalidade é o número de crianças nascidas no período de um ano para cada mil indivíduos na população. Ok? Nós já havíamos comentado sobre isso. O que é a taxa de mortalidade? É o número de óbitos, ou seja, o número de crianças mortas no período de um ano para cada mil indivíduos na população. Ambas as taxas, tanto de natalidade quanto de mortalidade, determina o crescimento de uma população. Ou seja, com o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem, eu tenho o crescimento vegetativo. Ok? O crescimento vegetativo, como eu sempre digo em sala de aula, é o crescimento natural, também conhecido como crescimento vegetativo. Ou seja, as mulheres vão engravidar e vão ter os seus filhos. Então, isso é um crescimento natural. Por que você fala um crescimento natural? A outra não é? Não, porque a outra é pela migração. As pessoas chegam ou as pessoas saem daquele local, então afeta o número de pessoas daquele determinado lugar. Beleza? O que é o índice de fertilidade ou a taxa de fertilidade? É o número médio de descendentes gerados por uma fêmea no seu período reprodutivo. Esse tipo de informação é muito útil em certas populações para indicar o aumento ou a diminuição da tendência. Ou seja, a taxa de fertilidade é o período em anos em que a mulher pode ter filhos e a quantidade de filhos que ela pode colocar no mundo. Então, isso aí é a taxa de fertilidade, é o número de descendentes que ela pode gerar no seu período reprodutivo. Quando que é o período reprodutivo, professora? Continuando, meus queridos, o período reprodutivo da mulher é a partir de quando ela começa a menstruar até o dia em que ela para de menstruar, certo? Então, enquanto ela estiver menstruando, que é o que indica que a mulher pode ter filhos, esse é o período reprodutivo, que também é chamado de taxa de fertilidade. Outra coisa, quando eu falo em mortalidade, há que se fazer um parêntese em mortalidade infantil. Por que mortalidade infantil? A mortalidade infantil é quando a criança morre até completar os 12 meses, também conhecido como um ano de idade, ok? Então, vamos para o próximo aqui, ó, taxa de crescimento natural. O crescimento natural, também conhecido como vegetativo, a conta é o seguinte, crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, menos o número de mortes, que é a taxa de mortalidade. Se, nessa que for igual aqui, se tiver mais crianças nascendo do que morrendo, o meu crescimento vegetativo ou natural, ele é positivo. Se, nessa conta, o número de crianças que morrem for maior do que o número de crianças que se mantêm vivas ou que nascem mortas, né, o meu crescimento vegetativo ou natural, ele vai ser negativo, ok? Com algumas, com a modernização do Brasil e do mundo, nós tivemos, então, fatores que fizeram a taxa de mortalidade diminuir. O que que foi? As melhorias nas condições sanitárias e higiênicas, a vacinação em massa. Então, pessoas, quando fala que vai ter campanha de vacina e pessoas pequenas, adolescentes, adultas, de vez em quando, ficam fugindo. Não fuja! Essa vacina, ela é pra imunizar você da doença em questão, ok? O avanço da medicina, que vai fazer com que algumas doenças deixem de matar mais e a criança passe, então, a viver, beleza? O que que ocasionou, aí, então, alguns fatores que ocasionaram a diminuição do número de nascimentos, o aumento da população em áreas urbanas? Uai, o que que tem a ver? Porque, uai, enquanto as pessoas moravam na zona rural, que muita gente gosta de chamar de roça, né? Só que roça é onde, é a área onde planta-se os grãos, certo? Então, na zona rural, as pessoas tinham e tem ainda bastante filhos. Já na zona urbana ou em áreas urbanas, a coisa mudou um pouquinho. Por quê? A mulher entrou no mercado de trabalho, certo? Quando eles saíram da zona rural, pra ir pra cidade procurando melhores condições de vida, isso inclui a mulher entrar no mercado de trabalho. Ela entrando no mercado de trabalho, ela não vai ter tanto tempo, né, em casa, pra poder ficar engravidando e tendo seus filhos. Outra coisa, o uso de anticoncepcionais, conhecido como contraceptivos, que agora o SUS, ele libera pra você nos postos de saúde. Então, a mulher, né, que não tem condição de ir na farmácia e ficar comprando remédio direto, todo mês você vai lá no postinho, a médica do postinho examina você pra ver se tá tudo ok, se não tem infecção, se não tem corrimento, coisas de mulher, né? E vai passar pra você o remédio de novo. E a mesma coisa são os homens, tem o preservativo também masculino, né, porque agora nós temos o preservativo feminino também. Os homens também podem ir lá e pegar preservativos, ok? O maior grau de instrução, quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai querer avançar no trabalho, mais ela vai querer crescer profissionalmente. E filhos, pra essa pessoa que estuda muito e que vai crescer muito e que quer crescer muito no trabalho, né, ou profissionalmente, não é uma boa pedida, porque vai travar muito você. Vocês já escutaram, né, falando que criança muda muito, a rotina, pois então, quem estuda, quanto maior o número de instrução da pessoa, menos filhos ela vai querer ter. Você pode ver que o número de crianças pra pessoa que estudam, ou pessoas, assim, que trabalham demais, o número de filhos dessas pessoas são reduzidos, ok? E o maior custo de vida. Todo mundo sabe que é muito oneroso, né? Crianças, adultos e crianças, principalmente por conta de vacinas, adoecem mais e assim por diante. Beleza? Uma outra coisa, que não só o crescimento, né, vegetativo conhecido como crescimento natural, faz com que a população de certo lugar, ela aumente ou diminua, são os movimentos migratórios. O que que são movimentos migratórios? São deslocamentos de pessoas de um lugar para o outro com fixação de residência. E aí, nesses movimentos migratórios, eu tenho duas coisas, a emigração e a imigração. Lembra que eu falei pra vocês que a palavra emigração tem o E que lembra a entrada, não é? Pois é, é um macete. Emigrar é sair. E imigrar é entrar. Então, se eu saio de um lugar, eu sou emigrante. Se eu chego no outro lugar, eu sou imigrante. Então, o ato de ir e vir é a migração, né? É o deslocamento de pessoas, ok? Porque dentro desses movimentos migratórios, eu tenho dois mais comuns, que são as migrações interregionais. A palavra inter significa entre regiões. Por exemplo, eu moro aqui na região centro-oeste. Região centro-oeste é o estado de Goiás, com o Distrito Federal dentro do território goiano. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, se eu saio daqui e vou para a região sul do país, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu estou migrando entre a região centro-oeste e a região sul. E eu tenho a migração intra-regional. Intra, a palavra intra significa dentro. Por exemplo, eu moro aqui na cidade pacificada de Anápolis, meu querido. Oh, cidade maravilhosa! Seguinte, se eu saio de Anápolis City... Oh, ave amarela! A professora fala os ingleses, Lou. Se eu saio de Anápolis e vou para Rio Verde, por exemplo, eu não continuo dentro do estado de Goiás? Ou se eu saio de Anápolis e vou para as cidades das águas quentes, que é Caldas Novas? Ou se eu saio de Anápolis e vou para Piranópolis viver de plantar minha hortinha, de ser uma pessoa totalmente natureba, vou lá para Pirir, viver lá do turismo? Então, eu estou ainda dentro do estado de Goiás. Então, isso é uma migração intra-regional. Nós temos também um outro tipo de migração, e essa aí eu não coloquei aqui, mas eu vou voltar a falar para vocês, porque eu já havia falado em outros momentos sobre essas migrações. Então, é a pendular. A migração pendular, ela funciona da seguinte maneira. Esse nome pendular, ele vem daqueles relógios grandes que tem aquele pêndulo que vai e vem, né? Vai e faz tic-tac, tic-tac. Então, a pendular é o seguinte, existem muitas pessoas que moram, por exemplo, Leopold de Bulhões, em Goianira, mora em Silvânia, em Bonfinópolis, e vão trabalhar em Goiânia ou Aparecida de Goiânia. Essas pessoas saem todos os dias cedos de casa e voltam à noite para dormir. A cidade onde elas moram vão se tornar a cidade, vão ser chamadas e se tornar a cidade dormitório. Então, se elas saem todo dia de manhã, tem gente que mora aqui em Anápolis e trabalha em Goiânia, vai e vem todos os dias. Então, isso é chamado de movimento pendular. É um tipo também de movimento migratório. Está dentro desses movimentos aí, está dentro da intra-regional. Quando eu falo de movimento pendular, nós temos aqui um apêndice a ser feito. Hoje, os grandes centros urbanos, eles não estão mais com tanta popularidade assim. Por quê? A poluição está demais, nós temos a barulheira está demais, nós temos o tamanho, o espaço físico está de menos, porque é muita construção, é muita gente. Então, está acontecendo o reverso, está acontecendo que as cidades médias e as menores, elas estão recebendo indústrias e empresas e as pessoas estão demorando mais a se deslocar para esses lugares, porque nos centros, nos grandes centros urbanos, não está acomodando mais tanta gente assim, ok? Então, eu vou ter aí uma, como é que eu vou usar a palavra? É uma, é como se fosse uma, é um desmembramento das indústrias, ok? Então, vamos lá. Elas estão desmembrando dos centros, dos grandes centros urbanos e indo para cidades médias e pequenas, ok? Quando eu falo de muita gente nos centros urbanos, tem que se levar em consideração que o Brasil é populoso, mas pouco povoado. O que é isso, populoso, mas pouco povoado, verão? Explica esse trem direito. Primeiro, o que é população absoluta? É o número total de habitantes de uma cidade, de uma região ou de um país. O que é isso, número total? O número total é do mamã nauca do cano, como eu disse a vocês. O que eu chamo de população relativa? A população relativa, ela também é chamada de densidade demográfica. Como que eu vou obter isso? Eu pego a população absoluta e divido pelo tamanho do território. Como o Brasil é um país continental, o que é isso? Ele é um país de extensão territorial muito grande. No ano de 2000, eu peguei a quantidade de pessoas que tinha, que está aí, e dividi pelo tamanho do país. Ele deu que tem muita gente no Brasil, mas ele é pouco povoado. Por quê? Porque nós temos áreas, por exemplo, como a região norte do país, que ela é pouco povoada pelo tamanho da sua extensão territorial. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Continuando, meus queridos. O período reprodutivo da mulher é a partir de quando ela começa a menstruar até o dia em que ela para de menstruar, certo? Então, enquanto ela estiver menstruando, que é o que indica que a mulher pode ter filhos, esse é o período reprodutivo, que também é chamado de taxa de fertilidade. Outra coisa, quando eu falo em mortalidade, há que se fazer um parêntese em mortalidade infantil. Por que mortalidade infantil? A mortalidade infantil é quando a criança morre até completar os 12 meses, também conhecido como um ano de idade. Então, vamos para o próximo aqui, taxa de crescimento natural. O crescimento natural, também conhecido como vegetativo, a conta é o seguinte. Crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, menos o número de mortes, que é a taxa de mortalidade. Se, nessa que for igual aqui, se tiver mais crianças nascendo do que morrendo, o meu crescimento vegetativo ou natural, ele é positivo. Se, nessa conta, o número de crianças que morrem for maior do que o número de crianças que se mantêm vivas ou que nascem mortas, né? O meu crescimento vegetativo ou natural, ele vai ser negativo, ok? Com algumas, com a modernização do Brasil e do mundo, nós tivemos, então, fatores que fizeram a taxa de mortalidade diminuir. O que que foi? As melhorias nas condições sanitárias e higiênicas, a vacinação em massa. Então, pessoas, quando fala que vai ter campanha de vacina e pessoas pequenas, adolescentes, adultas, de vez em quando fica fugindo, não fuja. Essa vacina, ela é pra imunizar você da doença em questão, ok? O avanço da medicina, que vai fazer com que algumas doenças deixem de matar mais e a criança passe, então, a viver, beleza? O que que ocasionou, aí, então, alguns fatores que ocasionaram a diminuição do número de nascimentos, o aumento da população em áreas urbanas? Uai, o que que tem a ver? Uai, enquanto as pessoas moravam na zona rural, que muita gente gosta de chamar de roça, né? Só que roça é a área onde plantam-se os grãos, certo? Então, na zona rural, as pessoas tinham e têm ainda bastante filhos. Já na zona urbana ou em áreas urbanas, a coisa mudou um pouquinho. Por quê? A mulher entrou no mercado de trabalho, certo? Quando eles saíram da zona rural pra ir pra cidade procurando melhores condições de vida, isso inclui a mulher entrar no mercado de trabalho. Ela entrando no mercado de trabalho, ela não vai ter tanto tempo, né, em casa pra poder ficar engravidando e tendo seus filhos. Outra coisa, o uso de anticoncepcionais, conhecido como contraceptivos, que agora o SUS, ele libera pra você nos postos de saúde. Então, a mulher, né, que não tem condição de ir na farmácia e ficar comprando remédio direto, todo mês você vai lá no postinho, a médica do postinho examina você pra ver se tá tudo ok, se não tem infecção, se não tem corrimento, coisas de mulher, né? E vai passar pra você o remédio de novo. E a mesma coisa são os homens, tem o preservativo também masculino, né, porque agora nós temos o preservativo feminino também. Os homens também podem ir lá e pegar preservativos, ok? O maior grau de instrução, quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai querer avançar no trabalho, mais ela vai querer crescer profissionalmente. E filhos, pra essa pessoa que estuda muito e que vai crescer muito, e que quer crescer muito no trabalho, né, ou profissionalmente, não é uma boa pedida, porque vai travar muito você. Vocês já escutaram, né, falando que criança muda muito, a rotina, pois então, quem estuda, quanto maior o número, né, de instrução da pessoa, menos filhos ela vai querer ter. Você pode ver que o número de crianças pra pessoa que estudam, ou pessoas, assim, que trabalham demais, o número de filhos dessas pessoas são reduzidos, ok? E o maior custo de vida. Todo mundo sabe que é muito oneroso, né? Crianças, adultos e crianças, principalmente por conta de vacinas, adoecem mais e assim por diante. Beleza? Uma outra coisa, que não só o crescimento, né, vegetativo conhecido como crescimento natural, faz com que a população de certo lugar, ela aumente ou diminua, são os movimentos migratórios. O que que são movimentos migratórios? São deslocamentos de pessoas de um lugar para o outro com fixação de residência. E aí, nesses movimentos migratórios, eu tenho duas coisas, a emigração e a imigração. Lembra que eu falei pra vocês que a palavra emigração tem o E que lembra a entrada, não é? Pois é, é um macete. Emigrar é sair. E imigrar é entrar. Então, se eu saio de um lugar, eu sou emigrante. Se eu chego no outro lugar, eu sou imigrante. Então, o ato de ir e vir é a migração, né? É o deslocamento de pessoas, ok? Dentro desses movimentos migratórios, eu tenho dois mais comuns, que são as migrações interregionais. A palavra inter significa entre regiões. Por exemplo, eu moro aqui na região centro-oeste. Região centro-oeste é o estado de Goiás, com o Distrito Federal dentro do território goiano. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, se eu saio daqui e vou para a região sul do país, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu estou migrando entre a região centro-oeste e a região sul. E eu tenho a migração intra-regional. Intra, a palavra intra significa dentro. Por exemplo, eu moro aqui na cidade pacificada de Anápolis, meu querido. Oh, cidade maravilhosa! Seguinte, se eu saio de Anápolis City... Oh, ave amarela! A professora fala os ingleses, Lou? Se eu saio de Anápolis e vou para Rio Verde, por exemplo, eu não continuo dentro do estado de Goiás? Ou se eu saio de Anápolis e vou para as cidades das águas quentes, que é Caldas Novas? Ou se eu saio de Anápolis e vou para Piranópolis viver de plantar minha hortinha, de ser uma pessoa totalmente natureba, vou lá para Pirir, viver lá do turismo? Então, eu estou ainda dentro do estado de Goiás. Então, isso é uma migração intra-regional. Nós temos também um outro tipo de migração, e essa aí eu não coloquei aqui, mas eu vou voltar a falar para vocês, porque eu já havia falado em outros momentos sobre essas migrações. Então, é a pendular. A migração pendular, ela funciona da seguinte maneira. Esse nome pendular, ele vem daqueles relógios grandes que tem aquele pêndulo que vai e vem, né? Vai e faz tic-tac, tic-tac. Então, a pendular é o seguinte. Existem muitas pessoas que moram, por exemplo, em Leopolde e Bulhões, em Goianira, moram em Silvânia, em Bonfinópolis, e vão trabalhar em Goiânia ou Aparecida de Goiânia. Essas pessoas saem todos os dias cedo de casa e voltam à noite para dormir. A cidade onde elas moram vão se tornar cidade, vão ser chamadas e se tornar cidade dormitório. Então, se elas saem todo dia de manhã, tem gente que mora aqui em Anápolis e trabalha em Goiânia, vai e vem todos os dias. Então, isso é chamado de movimento pendular. É um tipo também de movimento migratório. Está dentro desses movimentos aí, está dentro da intra-regional, ok? Continuando. Vamos ver aqui. Quando eu falo de movimento pendular, nós temos aqui um apêndice a ser feito. Hoje, os grandes centros urbanos, eles não estão mais com tanta popularidade assim. Por quê? A poluição está demais, nós temos a barulheira está demais, nós temos o tamanho, o espaço físico está de menos, porque é muita construção, é muita gente. Então, está acontecendo o reverso, está acontecendo que as cidades médias e as menores, elas estão recebendo indústrias e empresas e as pessoas estão demorando mais a se deslocar para esses lugares, porque nos centros, nos grandes centros urbanos, não está acomodando mais tanta gente assim, ok? Então, eu vou ter aí uma... como é que eu vou usar a palavra? É uma... é como se fosse uma... é um desmembramento das indústrias, ok? Então, vamos lá. Elas estão desmembrando dos centros, dos grandes centros urbanos e indo para cidades médias e pequenas, ok? Quando eu falo de muita gente nos centros urbanos, tem que se levar em consideração que o Brasil é populoso, mas pouco povoado. O que é isso, populoso, mas pouco povoado, verão? Explica esse trem direito. Primeiro, o que é população absoluta? É o número total de habitantes de uma cidade, de uma região ou de um país. O que é isso, número total? O número total é do mamã na o caducão, como eu disse a vocês. O que eu chamo de população relativa? A população relativa, ela também é chamada de densidade demográfica. Como que eu vou obter isso? Eu pego a população absoluta e divido pelo tamanho do território. Como o Brasil é um país continental, o que é isso? Ele é um país de extensão territorial muito grande. No ano de 2000, eu peguei a quantidade de pessoas que tinha, que está aí, e dividi pelo tamanho do país. Ele deu que tem muita gente no Brasil, mas ele é pouco povoado. Por quê? Porque nós temos áreas, por exemplo, como a região norte do país, que ela é pouco povoada pelo tamanho da sua extensão territorial. Beleza? Vamos lá, vamos lá. É isso, galera. Beijo pra vocês, hein? Beijo pra vocês. Obrigado.